Oi, aqui é a Kachu Gamer e hoje eu vou mostrar pra você que tá perdido no Hellgate A como sair desse lugar escuro, sujo, longe de tudo Que você está perdido Quem não sabe como sair, tá pensando em matar o seu Char Não faça isso Não faça isso, mantou Não precisa matar o seu Char, é simples sair daqui É rápido Tá, se você for o level 8, você demora um pouquinho, é rápido, vai E esse vídeo vai fazer parte do que eu vou chamar de Manual de Sobrevivência do Noob Porque você tem que ser um noob com estilo que sabe aonde ir Seja um noob que conhece o mapa E hoje você vai ser esse noob que conhece o mapa O que você tem que ser um noob que conhece o mapa O que você tem que ser um noob que conhece o mapa O que você tem que ser um noob que conhece o mapa Música 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 Música